Oi, é sobre o mesmo assunto, o mesmo interesse Eu quero ver todo mundo marcando a gente e cantando a música nova Sobre mim com Israel e Rodolfo Fala, quero ver Eu sou a mais pitiquinha, mas quando eu quero uma coisa Aquele dali mesmo, olha, tu, bora trabalhar, levanta Bora menor Vai menor É brincadeira Com amigos, é um escolhendo para o outro Bora, cadê um não sei o que, o outro, cadê a luz Ei, não sei o que, falar, não E a outra, eu sou a pior Não, eu sou a pior, eu digo, cadê não sei o que Porro E se você gostou desse vídeo, já vai deixando aquele super like aqui pro canal E se inscreva se você não é um inscrito que a gente solta vídeo a todo momento para vocês Então corre E se inscreva que daqui a pouco tem tudo que está rolando de mais importante no mundo dos famosos E aí E aí E aí E aí Tchau.